Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração, libertar-se das culpas e erros. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, farol das santas almas, nossos amados pretos velhos. Nesse momento venho vos pedir, meu Pai, preto velho de devoção, auxilia-me a me libertar do cativeiro do passado que insiste em pesar em minha alma, em minha consciência e meu coração. Venho pedir humildemente que todos aqueles que em algum momento eu feri ou magoei com gestos, atitudes ou palavras, possam em nome de Deus, me perdoar. Que qualquer mal criado por mim, por minhas palavras ou por meus pensamentos em horas de raiva, medo, angústia, desespero ou dor sejam eliminados e apagados de meu coração e de minha mente. Sei que o amor de o sagrado coração de Jesus tudo perdoa, sei que as mãos dispendiosas da Virgem Maria a todos acolhe. Então, roubo, por intermédio de meu querido preto velho ou preta velha, digo nome, eu seja liberto, mas das amarras, dos cativeiros da culpa e do passado. Quebrem-se todas as correntes que me ferem, que me doem, pois sei que Deus me ampara e compreende, que sabe de minhas limitações e de minhas dificuldades e justamente por isso me deu esse guia maravilhoso para guiar e iluminar minha vida. Sei que, a partir desse momento, seu amor, sua paz e seu perdão inunda minha alma, mente e coração, e assim também me perdoa. Abro meu coração e minha alma para uma nova vida e já sinto pulsar em mim, livre, liberta, leve. Que assim seja. Axé e Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.